E aí, galerinha do canal Drogas, mais um vídeo para o canal. Pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês como fazer para desabilitar a função de fontes desconhecidas dentro do smartphone Android. Pessoal, como vocês sabem, por padrão, todos os smartphones, sistema operacional Android, vêm com essa configuração. E sempre que a gente baixa um aplicativo, uma ferramenta de fontes desconhecidas que não são a Google Play Store, ele pede essa configuração. E mesmo assim, quando a gente configura, assim que a gente baixa um aplicativo, ele vai sempre continuar pedindo a você que você se configure manualmente, diretamente pela configuração. Bom, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês, a gente vai clicar em configurações. Antes de tudo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Vou estar deixando um tutorial escrito aí no nosso site, se vocês quiserem, se vocês tiverem com a navegação lenta, né? Para ficarem até mais fáceis para vocês poderem ver o tutorial. Configurações. A gente vai buscar por... Tela de bloqueio e segurança. Pode variar de dispositivo para dispositivo. O meu está sendo testado aqui no Samsung Galaxy J7. Vamos descer. Procura aqui, ó. Fontes desconhecidas. Vamos habilitar. Clicar em OK. Fontes desconhecidas. A instalação a partir de fontes desconhecidas pode ser para justificar o seu dispositivo e dados pessoais. Ao tocar em OK você concorda que você é exclusivamente responsável por qualquer dano ao seu dispositivo pelos dados que possam reivindicar no uso deste aplicativo. Ok. Prontinho, pessoal. Agora, sempre que vocês baixarem o aplicativo diretamente aí da internet, em qualquer lugar, não vai precisar mais aparecer aquela mensagem que sempre aparece. E aí, tá isso. Eu vou ficando por aqui. Deixe o like, como falei. Se inscreva no canal. Valeu. E aí, tá isso.